A nova debate determina hoje o seu ciclo de entrevistas. No nosso A Caminho de Belém, temos hoje connosco o professor Marcelo Rebelo de Sousa, a quem agradecemos desde já a disponibilidade e a amabilidade em ter aceito o nosso convite. Como é prática, temos três tópicos de questão e começamos com as perguntas da Praz, onde basicamente tentamos fazer a apresentação do candidato e aquilo que seria a sua presidência. No caso concreto, aquilo que foram os cinco anos da presidência do candidato Marcelo Rebelo de Sousa. E começaria por lhe perguntar, tirando a questão pandémica, qual é que acha que é o maior problema que o país enfrenta em 2021? É a questão pandémica. A questão pandémica quer dizer, era fácil dizer a crise económica e social, mas que só existe em função da questão pandémica. Porque se a pandemia durar mais, a crise dura mais. Se a pandemia for mais profunda, a crise é mais profunda. E neste momento não podemos ainda medir até onde é que vai a pandemia. São mais dois meses, mais três meses, mais cinco meses, mais seis meses. Imagina que isto tem consequências muito diferentes. Nas medidas imediatas, em termos de urgentíssimas, de almofada para aguentar as empresas, num tecido pequenas e médias empresas, microempresas e start-up, e para aguentar o emprego. Depois, como serão as medidas, e vão sendo as medidas urgentes, diz respeito ao arranque, e depois as medidas já têm a ver com uma perspectiva médio e longo prazo. Tudo isso está, de alguma maneira, dependente da pandemia. Portanto, a pandemia vai dominar contra as expectativas que existiam há umas semanas, há dois meses, há três meses, vai dominar, infelizmente, uma parte significativa do ano. Termina, neste caso, o seu mandato com a questão da pandemia. Mas, olhando em retrospectiva, os últimos cinco anos, que momento é que elegeria como o mais marcante? A pandemia é o mais marcante, porque é o mais duradouro. Quer dizer, o que poderia ser alguns meses, é que pode ser um ano e meio. Logo a seguir, estava a questão dos focos florestais. Foi muito marcante em 2017. E depois, em terceiro lugar, eu diria, a crise bancária, que dominou 2016 e 2017, com o grande debate sobre o reordemamento do sistema bancário português e com os problemas em vários bancos portugueses. Sendo candidato à reeleição, em que é que acha que o seu primeiro mandato ajudará a se cumprir um segundo? Ou o que é que faria de diferente num segundo mandato? O segundo mandato começa, infelizmente, sob o signo do fim do primeiro mandato. E, portanto, a gestão da pandemia vai dominar e a gestão da crise económica e social vai dominar. E esta última vai dominar, provavelmente, se a pandemia se alongar, até 23 ou 24. O que quer dizer uma parte muito significativa do mandato. O que fica depois dependerá do que for possível mexer na conjuntura e na estrutura em termos económicos e sociais. Portanto, há uma grande previsibilidade, infelizmente, quanto a este mandato, porque tudo isto vai ser sofrido também pela Europa e pelo mundo e nós somos uma economia muito aberta. Portanto, é muito previsível que, havendo pandemia na Europa e no mundo, haja em Portugal. É muito previsível que o tipo de arranque que houver na Europa condicionará muito o arranque português e a resposta da nossa economia, a rapidez com que a União Europeia vier a tomar medidas que são fundamentais. Mas são 27 Estados. Relativamente a fundos disponíveis para o futuro, vai condicionar muito a nossa economia. E depois há uma parte que é a nossa, que tem a ver com, por um lado, a capacidade de conjugar o arranque, a recuperação, com a reconstrução estrutural. E, por outro lado, o fazer isso, não deixando de agravar as desigualdades sociais e a pobreza e mantendo um sistema político minimamente operacional. E sendo esta entrevista mais vocacionada para os jovens e ainda com a tempestade da pandemia, que conselho é que gostaria de deixar aos jovens portugueses? Bom, é um conselho que eu dou sempre, e dei sempre aos meus alunos, nunca se acomodem. Um jovem, por definição, deve ser aquilo que eu gosto de ser, que é o inconformado. Portanto, não se acomodarem. Se a pessoa se acomoda quando é jovem, então é fatal o que fará quando o for menos. Entretanto, damos por fechado a primeira etapa da entrevista. Vamos agora para o segmento Europa América, onde, basicamente, fazemos perguntas rápidas, também para tentar testar a capacidade rápida de resposta dos candidatos. E começaria por te perguntar se quando era jovem preferia ficar em casa ou sair à noite? As duas coisas. Isto é, eu saía à noite para jantar, ou logo a sair ao jantar. Tinha algum sítio de eleição? Para reuniões políticas. Essencialmente, reuniões políticas. E depois voltava para casa e eu estudava durante a madrugada. E, portanto, eu primeiro despachava, sabemos assim, a parte de encontros e de reuniões e depois ficava a estudar e ficava até às 4, 5, 6 da manhã. Sim. Tinha algum sítio de eleição nas saídas à noite? Dependia muito do sítio onde nos encontrávamos. Quer dizer, na altura havia muito a prática ou em casa uns dos outros ou havia muito a ideia do espírito de Tortúlia se passar nos cafés. Havia a tradição dos cafés e, portanto, era muito mais aí do que nos encontrávamos quando vivíamos em termos universitários, também muitas vezes na universidade, ou em termos de liceu, andava no liceu também, à volta do liceu, nos espaços que havia abertos, à volta do liceu. Que filme é que seria capaz de ver 10 vezes? Filme? Sim. Eu acho que o Leopardo. O Leopardo do Bisconté é realmente, de facto, espetacular. É espetacular na história, é espetacular no que é a projeção das personagens e é espetacular na filmagem. É realmente, é quase perfeito. Qual é o seu livro favorito? É um livro que me marcou muito porque marcou a viragem. Eu era muito francófono, quer dizer, a minha geração lia muito a literatura francesa. E mudei para a literatura nova saxónica com o Ulisses, do Joyce. Se o nosso sistema fosse semelhante ao dos Estados Unidos, quem é que escolheria para vice-presidente? É difícil imaginar isso porque é um sistema, não é presencialista, e, portanto, teria de ser olhando para o perfil do presidente, para... Mas, enfim, eu, por acaso, gostava de uma pessoa do género daquela que foi a minha mandatária há cinco anos, que é uma cientista que vive, enfim, mais fora do governo de Portugal, chamada Maria Pereira. Quem é a sua figura política mais inspiradora ou de referência? O Chetil. Como se caracteriza numa palavra? Eu, há bocado, já tinha dito sem querer isso inconformado. E é que líder político nunca compraria um carro usado? É que nenhum líder político compraria português? Sim. Ou internacional? Eu acredito nas pessoas, tenho mantido um relacionamento cordial e franco com todos eles, eu compraria e venderia a qualquer deles, venderia já agora, dávamos jeito de vender um lugar, venderia, venderia um carro usado. Entramos agora na última etapa da entrevista, a que chamámos prova oral, em que basicamente temos um perfil de perguntas que se propõe a ser mais desafiadoras e, quiçá, mais controvérsias. E por falar justamente em controvérsia, qual foi a polémica dos últimos 20 anos que mais me incomodou? Foi a polémica sobre a entrada dos imigrantes na Europa. Quer dizer, tive que chegar lá em perceber como é que na Europa as pessoas não percebiam que a Europa é o que é porque é feita por imigrantes. Quer dizer, não havia europeus a partida nenhum, vieram de fora e cá confluíram e a riqueza da Europa é essa. Como é que é possível haver, num determinado momento, num instinto de defesa, por medo, uma intolerância em relação aos que chegavam de fora? Acha que há algo que deva ser referendado em Portugal? Há uma matéria que tem de ser pela Constituição que é a regionalização. Mas eu admito que quando há daquelas clivagens que ultrapassam a divisão entre partidos, que travassem esses partidos e que coloquem questões de fundo de reflexão à sociedade portuguesa que por iniciativa popular, por iniciativa do Governo, a pedido popular ou do Parlamento, a pedido popular ou por iniciativa própria, haja a proposta ao Presidente da República da convocação do referendo. Sendo utilizada em último recurso, em que circunstâncias é que poderia eventualmente dissolver a Assembleia da República num cenário hipotético? Ora, mas é assim, há aqueles que decorrem do funcionamento das instituições. Se houver uma moção a votação da censura no Parlamento a um Governo que faça cair ou um Governo que tira a demissão. E mesmo aí eu vou dizer que não seria logo a dissolução. no caso de haver uma violação reiterada, repetida da Constituição para um Governo para onde em causa o regulado funcionamento das instituições. Mas mesmo aí depois era preciso ver se não há outro Governo possível com a mesma composição do Parlamento poupar-se a convocação de eleições. E depois era preciso ver se era muito elevado a probabilidade do cenário sair das eleições não ser pior do que aquele que existia naquele momento. isso tem que ser ponderado. Se a alternativa não é pior do que aquilo que apesar de tudo existe ou pode existir. Entretanto para fechar a entrevista perguntava-lhe se se arrepende de algo que já afirmou publicamente e se sim o quê? De? De algo que afirmou publicamente se se arrepende. Ah sim, há muita coisa na nossa vida que nós afirmamos e depois chegamos à conclusão que não fazia sentido ter afirmado. Há sim um que é muito citado e que é clássico que é quando eu disse que nem que Cristo deixe a terra eu iria para o líder do BST e Cristo chegou à terra logo nas semanas a seguir e portanto eu arrependi-me e eu aprendi a que nunca se deve dizer nunca nunca se deve dizer nunca porque a pessoa não imagina o quadro de situações que pode ocorrer no futuro. está bom muito obrigado professor Marcelo damos então por terminada a nossa entrevista a nova debate despede-se assim da sua iniciativa a caminho de Belém cumprindo o desejo e a vontade de levar até vós todos os candidatos e fazendo um apelo redobrado do exercício do direito cívico já no próximo dia 24 sendo que o caminho até às mesas de voto levará depois um dos candidatos até Belém sendo que pelas condições sanitárias se aconselha os eleitores a levarem uma caneta eu já tenho a minha e tu aqui na nova debate como em Portugal dia 24 é dia de agir e de tomar a palavra obrigado